Eu quis dizer Você não quis escutar E agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver E nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah meu Deus Era tudo que eu queria E eu dizia O seu nome não Me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar E eu conheço seus passos Eu vejo seus reis Não há nada de novo Ainda somos iguais E então não me chame E não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah meu Deus Era tudo que eu queria E eu dizia E eu dizia O seu nome não Me abandone Jamais Não me abandone Jamais Já vem No mais No mais Eu ouve Se lua E eu Se lua Chega Achei Ouve O seu Esque true Eu